E aí galera, beleza? Voltamos aqui, continuando com a nossa viagem a maior cidade do jogo Me bateu uma dúvida Eu não lembro se a maior cidade é pra cá, Greenhorn Mas no caso ela pega descendo pra lá, então acho que é pra cá mesmo Eu não sei se tá muito longe, se tá perto, que faz tempo que eu não vejo o mapa Então, a gente tá continuando aí a nossa viagem, tá de dia, mas ainda continua chovendo Já faz bastante tempo que eu ando, a comida tá descendo muito rápido Que droga, velho A energia tá descendo muito, mas muito rápido Ah, a frutinha também da hidratação, ó, também Hum, bom saber também que a frutinha é da hidratação A gente tem que aproveitar enquanto tá chovendo Pera aí, deixa eu ver aqui Agora eu tô na dúvida se a cidade grande é pra lá ou é pra cá, continua pra cá Eu vou pra lá, eu acho que seja pra lá Olha, tem água ali e tem mais frutinhas aqui embaixo Vamos catar essas frutinhas aqui Vamos catar essas frutinhas aqui E vamos continuar a nossa viagem Hmm A gente tá chegando aqui agora Numa espécie de Acampamento, não sei bem o que é isso aqui A gente tem tipo uma estrutura no meio A terra, não sei, é estranho isso aqui Como se fosse um palco, sei lá Que porra era isso aqui Não tem nada aqui dentro Vai dar uma vasculhada aqui no local Nada Nada Opa Nada Tudo aqui é um belo do nada Opa, esteja funcionando Ah, requer Prezi 75 gasolina Veículo trancado Calma, calma Prezi Tá faltando o que Tá faltando o que, velho Interno, bateria Motor Não sei o que ele tá faltando Não Crafts, coveículo É Não sei não O que ele tá faltando Pode ser que esteja faltando aquilo tudo lá, né Bateria Tudo, tudo, tudo Nada Opa Como sempre Mais belo de nada Sofá Aqui em cima do trailer Não dá pra abrir isso Então vamos embora Caraca, o carro ficou dentro do negócio ali Olha dentro do sedã Não tem nada Outro sedã Nada Nada Então como a gente achou Um Muito belo nada aqui Então vamos vazar Opa Armadilha aqui Animal trap Tem nada Nossa, velho Pensei que ia ter alguma coisa aqui dentro É Daqui a pouco nós volto Achei aqui em cima Que parece ser uma espécie de airdrop Vamos ver o que é que tem aqui Não sei o que é Acabei de chegar aqui Desci dali Lá onde a gente tava nos trailer Parece ser um airdrop Caixa militar Contendo um belo de nada Show de bola Merda Vejo os sinais ali na frente Atrás daquelas árvores Não é sinais É apenas uma caixa d'água Mas pode ser o sinal de uma coisa boa Vamos chegar lá E vamos ver o que a gente encontra ali naquela caixa d'água Ali na frente Lá na frente E não para de chover não Eita porra Do nada ali começou a sair aquela fumaça verde ali Que porra é aquilo Pode ser que não seja um bom sinal não Eu vou olhar o que é aquilo ali Do nada começou a sair aquela fumaça ali Eu vou lá verificar O meu que é que tem lá Espécie de cabana Aqui também É deve ser coisa boa Que não é Opa uma viatura Uma viatura Ah é acampamento de players Eu vou ficar aqui não Hello Hello Opa Mas vou ficar por aqui não Vou só verificar o que é a fumaça aqui Ver o que é Vou ficar na minha Tá ligado Ligue Já que o cara nem me mata Nossa Mataram o zumbi com a força Hello É É um airdrop Mas Não estava só eu por aqui não É Chegamos também aqui na caixa d'água Pensei que ia ter alguma coisa interessante aqui Mas também não tem nada Nossa A fome tá descendo muito rápido Velho Já comi quase todas as amoras que eu tinha lá Que bosta Velho Ó A gente tá em 49% Vamos descer Vamos descer aqui Essa montanha Vamos ver Eu acho que tem um mapa ali Espero que seja um mapa Vou comer aqui rapidinho É Não é um mapa não Lago Hully Resort Fishbody Hake É Não é um mapa não Opa Mas tem espécie ali Parece ser a cidade Parece ser a cidade Já ali na frente Vamos lá ver o que a gente encontra lá Eu tô fazendo o mapa aqui Nas frutinhas Que pelo que eu tô vendo A gente vai precisar muito de comida E Ó Limpei quase tudo ali Pelo que eu vi Acaba muito rápido 15 30 Bom 45 frutinhas Deve dar pra Mais um dia Ó Em condição Enquanto eu catava Ele já tá em 40% Acaba muito rápido Eles têm que agir isso Sério mesmo Os seres humanos Não precisam Estar comendo Tanto Assim não Estanto Estanto Olha que lago maneiro Show de bola Chegamos Na tão amada cidade Tão procurada Grandinha mesmo Se for essa aqui Deixa eu ver Isso Essa mesmo Cranberry É isso Aqui do lado Fica o Hub Lake O Lago Hub Caraca A gente andou bastante Lá de Olone Círculo Círculo Até Cranberry Eu não sei se o Lápido do jogo É só isso Mas Tá muito Muito grande Não tem muita Área povoada Não Mas vamos lá Vamos explorar A cidade aqui Tem muito canto Pra gente explorar Espero que ainda Tenha item Vamos dar aquela Explorada básica É isso Galera Se inscreva No canal Clique na caixinha Pra receber Todas as atualizações Do canal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Valeu